Tá precisando reformar sua casa? Que bom, porque hoje nós estamos aqui na FEICOM, o principal evento de construção civil e arquitetura da América Latina. E claro que eu vim a convite da Andra, Materiais Elétricos, e nós vamos juntinhos conhecer o estante da STEC e todas as novidades. Vem comigo! A FEICOM é o ponto de encontro para empresas profissionais da área de construção civil e arquitetura, além do público em geral, para ficar por dentro dos lançamentos de novos produtos, serviços e tecnologias. O evento também é referência para a atualização profissional em diversos segmentos da indústria. Apenas na edição 2023, foram registradas mais de mil marcas expositoras, mais de 102 mil visitantes e 200 horas de conteúdos simultâneos. Para este ano, a organização revela que a feira está ainda maior, com aumento de 31% no número de marcas expositoras. Outras atrações também estarão na programação, como os núcleos de conteúdo, varejo e construção, as rotas de tecnologia e sustentabilidade, a casa cerâmica e outras experiências. Jáime Portugal, arquiteto pernambucano que já realizou mais de 300 projetos, tanto no Brasil, quanto em outros países, esteve na FEICOM no dia 2 de abril, logo na abertura do evento, e trouxe uma palestra muito interessante sobre a importância da parte elétrica no projeto arquitetônico. Jaime, que palestra gostosa, leve, até eu aprendi muita coisa, viu? Parabéns! Fico muito feliz porque elétrica é uma disciplina meio esquecida, assim, sabe? Arquiteto tem tanta coisa para fazer no dia a dia, que termina negligenciando, e tem um momento para falar com tanta gente sobre a importância da arquitetura, faz tudo fazer sentido, sabe? E nosso papel com a Steck, com a Andra, é cativar essa arquitetura, dizer, ou tu pensa em elétrica ou vai dar ruim teu projeto. Então, mais uma concluída. Não, e eu achei o máximo quando ele faz analogia, inclusive, dizendo sobre uma alta faiataria, que é sobre isso, né? A parte elétrica, ela é o acabamento mesmo da obra? Isso, é porque quando você compra uma casa, uma planta feita, você tem PMG, sempre digo isso. A tomada está embaixo, no meio ou em cima. Quando você faz um projeto de arquitetura de interior, e você tem que botar a tomada onde precisa, nem embaixo, nem no meio, ali, onde tem que ser. Por isso que é a faiataria da arquitetura, você colocar o tamanho certo no local certo. Como você pensa na casa com detalhe personalizado para o seu cliente, nós também, no universo da moda, na consultoria de estilo, a gente personaliza o intuito do cliente, a imagem que ele quer passar para a sociedade. Fala para o arquiteto que está assistindo a gente, Jaime, qual é a importância mesmo dele se dedicar a esse projeto elétrico também, né? Trazer a elétrica à tona também, com a tamanha importância que ele dá para todos os outros itens do projeto arquitetônico, né? Tá, o arquiteto tem que saber que quando ele fala no projeto de interiores, aquela casa é única no mundo. Não tem nenhuma outra casa que pode ser parecida, mas igual nunca. Porque cada cliente tem gostos diferentes, tem atividades rotineiras diferentes, tem altura diferente. Eu até brinco na palestra que eu pergunto qual é a altura de uma bancada. Todo mundo responde, 90. Eu sei que fazem sempre isso. Só que se o teu cliente tiver 2,15m de altura, não adianta 90. Então assim, tem cliente que gosta de cozinhar, tem cliente que não gosta de cozinhar. Tem cliente que gosta deste filme, tem cliente que não gosta. Então você tem que captar a essência do cliente e transformar aquilo em arquitetura. Não só esteticamente. Tem gente que é do concreto, do marmorizado, do rococó, mas funcional. Colocar a tomada, se ele tem uma guitarra, se ele é barista, se ele tem uma cafeteira, então tem que ficar tomadas num lugar certo. Eli, que interessante, né? A Andra trouxe mais de 100 arquitetos para a Feicom e também para ficarem por dentro dessas tendências, com tantas palestras super legais, né? Sim, a importância dessa parceria com os nossos fornecedores, principalmente a STEC, que é um parceiro nosso há muito tempo. E eles trazendo essa inovação e trazendo, mostrando a importância de um projeto elétrico. E com esse grande profissional, que é o Jaime, assim, que realmente ele surpreende a gente com as palestras. E essa é a grande importância dessa parceria com os arquitetos. E hoje nós trouxemos quase 100 arquitetos, vindo do Vale do Paraíba. Então, foi uma experiência muito inspiradora, viu, gente? E nós vamos estar em São José dos Campos com o Arquidei, hein? Prepare-se, gente, que nós vamos lotar! E falando um pouco sobre automação. Houve um tempo que a automação era luxo. Hoje em dia, eu já arrisco dizer que não existe mais casa que não tenha automação. Seja numa câmera, seja numa fechadura eletrônica, seja num plug. Então, quando você pensa em automação, você tem que pensar em facilidade, né? A gente tem que absorver a tecnologia a favor do cliente. Então, você tem que estudar e se aprofundar. Tem um recurso que todo cliente quer, que chama de Master Office. Você sai de casa e você desliga em um botão ou em um comando todas as luzes da casa. Quem não quer isso? É praticidade, sabe? Isso é você trazer a modernidade pra perto. Então, automação não é mais luxo. Automação é realidade e necessidade. E eu vou te falar que eu tô amando minha casa toda automatizada, tá, gente? Vocês já viram aqui no meu canal do YouTube. Agora eu tô um nojo que eu abro meu celular com os plugs da Stek. Eu ligo todos os abajures. E olha que eu tô precisando reformar tudo ali, viu? E mesmo assim, com um plug inteligente da Stek, eu consegui fazer milagre lá na minha casa. Lá em casa eu brinco. Eu coloquei uma tomada pra funcionar a partir de 29 graus. Quando bate 29, liga o aparelho que tá plugado. Que demais! Olha, já vou aderir a essa dica, gente. Gostaram? Você é maravilhoso. Obrigada, querido. Sucesso. Obrigado, Stek, obrigado pelo convite. E Andra, pessoal da Schneider. É incrível compartilhar esse Brasil afora sobre arquitetura. E ver gente na plateia sem vaidade, sabe? Porque arquitetura é um cenário muito vaidoso. E quando tem gente querendo aprender, eu querendo falar e querendo trocar, é o que precisa. É a fome e a vontade de comer, sabe? Então, obrigado pelo convite. E que importante, né? Essa parceria de Andra com Stek e conseguir trazer tantos arquitetos pra ficarem mais por dentro de um projeto elétrico. Sim, por isso que nós temos os grandes parceiros, né? Como a Stek, que abraçou a causa com a gente, com esse segmento de arquitetura. E é muito importante, gente, porque ninguém faz nada grande sozinho, né? Então é importante essa parceria mesmo e trazer inovação pros nossos profissionais que caminham com a gente. Por isso, essas duas grandes empresas trouxeram cerca de 200 profissionais da área de elétrica e arquitetura aqui, da Grande São Paulo, pra prestigiar este grande evento. Mônica, e qual é o critério pra vocês selecionarem os profissionais que vocês convidam a vir aqui nesse evento tão importante? Na verdade, não tem critério, Suelen. Todos os arquitetos ou eletricistas que são parceiros da Andra são muito bem-vindos a participar aqui dos nossos eventos e das nossas palestras que, periodicamente, realizamos nas lojas. E vocês fazem bastante eventos, né? Pelo que eu vi. Claro. A Stek Schneider é uma empresa que valoriza muitos profissionais de modo geral. São eles que influenciam e também ajudam o nosso consumidor final a fazerem as melhores escolhas. Inclusive, vocês estão trazendo palestrantes aqui, influenciadores, é isso? Do ramo de elétrica e arquitetura? Perfeito, Suelen. Nós estamos trazendo o Jaime Portugal, que é um arquiteto e influenciador da região Nordeste, que tem um aprocho muito importante e muito interessante sobre como utilizar a elétrica nos projetos. Temos também o canal Eletricity, o canal da elétrica. O Mundo da Elétrica, que vai trazer um conceito muito bacana de como os profissionais eletricistas podem vender melhor o seu trabalho nas redes sociais. E o Everton Moraes, do Sala da Elétrica, que traz também a provocação da automação. Como você pode valorizar melhor o seu trabalho e o seu dia-a-dia como eletricista, colocando tecnologia nas suas instalações. A Estec, um dos expositores aqui do evento, trouxe cerca de 11 lançamentos. E claro, que a gente vai ficar por dentro de cada um deles. E eu já estou animadíssima para ver todos esses produtos na prateleira. E garantir para a minha casa também, né? Já sabe onde eu vou encontrar, né? Esses produtos na Andra Materiais Elétricos, gente. A Andra, inclusive, está recebendo um prêmio hoje aqui na Feicom. Tomasi, conta para a gente um pouquinho sobre os lançamentos da Estec aqui para a Feicom. Então, temos muitos lançamentos aqui. Temos mais de 11 lançamentos. Realmente, estamos renovando algumas gamas, como por exemplo, a Lunare, que é uma icône. Uma maior base instalada. Agora vai se chamar a Lunare Up, que é uma gama clássica renovadora. Sempre moderno, sempre atual. O que chamamos de simples trader. Então, isso vai ser uma grande novidade que já estamos lançando para construtoras, para todas as nossas novas construções, para dar esse tom sofisticado e moderno. E eu confesso que eu me identifico muito. Já quero colocar na minha casa toda essa linha nova. Aliás, acho que faremos um vídeo só sobre esse lançamento, viu? Todo o ambiente conectado, como você sabe, precisa ser renovado o tempo todo. O mercado é muito dinâmico. E nós não podemos perder essa liderança. Então, sempre vamos lançar novas ofertas, novos produtos, sempre para o bem-estar do nosso consumidor. Para também que seja fácil de instalar. Você instalou na sua casa e você viu o fácil como era de utilizar e de instalar. Então, já no ambiente conectado temos novidades, com novas câmeras 360. Também no carregador veículo elétrico, para reforçar a segurança. Uma coisa muito nova também, que vai ser a nossa canaleta preta. Você vê que muitos decoradores, muitos arquitetos, já não querem mais essa canaleta branca que aparecer. Queremos uma canaleta mais discreta, mais sofisticada. Agora lançamos canaleta preta, que não dá para ver, que se funde perfeitamente dentro da decoração. É sobre isso, né? A STEC trabalha com qualidade, segurança em primeiro lugar e tudo que é novidade no mercado. Eu adorei. Muito obrigada, Tomás. Muito obrigado a você. Adoniram, conta para a gente um pouquinho a importância dessa feira para vocês do ramo elétrico. Olha, a Feicon é onde a gente consegue... Onde o eletricista, onde o profissional da construção civil consegue ver os produtos que ele utiliza e muitas vezes na prática. Então, é onde a gente se reúne de grande importância para a gente conseguir crescer na profissão, conhecer novidades. É uma coisa que a gente vê, inclusive, com muita frequência com a parceria entre STEC e Andra. E fala para a gente sobre a sua palestra, né? Qual é o tom dela e como você pretende impactar os outros eletricistas? Pois é. Falando mais uma vez sobre essa parceria STEC e Andra, eles trouxeram aqui, vamos trazer 200 profissionais aqui entre arquitetos, eletricistas, para a gente fazer uma palestra sobre proteção elétrica e nós vamos fazer um teste sobre o IDR tipo A. É um dispositivo de proteção contra choque. Nós vamos mostrar, na prática, que esse dispositivo protege muito mais do que aquele que as pessoas já utilizam convencionalmente. A gente vai mostrar a importância de ter esse dispositivo caso a pessoa sofra um choque elétrico. E a gente fez uma simulação com um carro elétrico e uma simulação de um carregador para mostrar isso tudo na prática. No nosso caso, o que a gente vai falar é do IDR tipo A. O IDR é o dispositivo, como eu falei, de proteção contra choque. O tipo A é exclusivo e obrigatório para instalações de veículos elétricos. Então, é uma palestra que você não pode perder. É porque é o seguinte, tem um que é obrigatório em instalações elétricas. Em nossas residências, já é obrigatório na NBR 5410, acho que não me engano, desde 1997. Ele é obrigado a ser utilizado em áreas molhadas, ou áreas onde a pessoa pode sofrer um choque elétrico ao conectar uma tomada. Então, é onde você pode sofrer choque elétrico. Esse é o tipo AC. E agora, a STEC trouxe o tipo A, que é exclusivo para veículos elétricos. Então, se eu utilizo, por exemplo, o tipo AC num local onde eu tenho um carregamento de veículo, se eu sofrer um choque na carcaça do carro, eu posso virar óbito, porque o IDR AC não é indicado para isso. Então, o obrigatório é o tipo A. E a gente conseguiu fazer uma simulação, é esse carinha aqui, ó. E o aspecto, ele é bem idêntico. A gente vai ter informação nele aqui, no corpo dele, a gente tem informação tipo A, que é mostrando com o que ele atua. Ele atua, pessoal, trabalhando com corrente contínua e alternada. Muitas vezes, no carro elétrico, a gente tem a corrente contínua. Então, se alguém sofre um choque elétrico no carro, quem vai te proteger é esse carinha aqui, e não o IDR tipo AC. A gente vai conseguir mostrar isso na prática, e mostrar a diferença de um para o outro, além de uma palestra sobre o trem de proteção da STEC, e o IDR disjuntou o IDPS. Além da parte elétrica, a feira também traz novidades em outras áreas, como hidráulica, ramo de construção em geral, pinturas e muito mais. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui tem muita novidade para vocês, eu vou deixar na descrição as informações de Andra e STEC. Lembre-se de deixar o seu like e compartilhe essas informações. Beijo e até o próximo. E aí